Fala aí galera, beleza? Então, acabei de chegar no mercado agora, fui fazer uma comprinha ali no mercado e normalmente eu sempre compro coxa de frango sem asa, né? Lá no mercado lá, packzinho de um quilo, eu compro dois pack, só que hoje não tinha e eu comprei asa de frango. Adivinha quanto é que custou um pack desde aqui de asa de frango, tem um quilo, um quilo e 36 gramas, eu comprei dois pack desde aqui, asinha de frango aí, dá pra fazer um churrasco filé pra quem gosta de churrasco, eu comprei dois pack, dois packzinhos. Adivinha quanto que é o quilo? Quanto que eu paguei no quilo? 1 e 25, 1 e 25 o quilo, 1 e 25 em cada pack desse aqui, ó. Imagina você aí no Brasil ganhando 1.600 reais por mês e pagando 1 real e 25 em um quilo de frango. Então, pra nós é mais ou menos isso. A gente ganha 1.600 libras por mês e a gente tá pagando 1,25 num quilo de asinha de frango aí, ó. Fica a registrada aí pra vocês. Até a próxima, valeu!